Então é assim, no nosso pé, na sola do nosso pé, tem aquilo que a gente chama da facite plantar, da face plantar. E a face plantar é como se fossem duas placas. Eu quero lembrar vocês que eu faço explicações aqui práticas. Explicações práticas e objetivas para você usar no dia a dia de trabalho. O objetivo do meu curso, das minhas instruções, não é falar sobre a estrutura do corpo. Estudar anatomia, não é o objetivo de falar sobre anatomia. Então por isso que eu uso um linguajar mais nosso, mais popular. Então na sola do nosso pé, tem duas placas e essas placas, elas deslizam uma sobre a outra. Como se fosse isso, tá? Por isso que quando a gente anda, olha a minha mão. Observe a minha mão, olha a minha mão. Uma mão, ela desliza sobre a outra. Isso é o nosso passo. Quando você dá um passo, dá outro passo, dá outro passo, essas placas vão se deslizando. Para fazer um movimento, elas precisam deslizar uma sobre a outra. Quando isso ocorre, belezinha, a gente anda, tô andando pra cá, minha sola do pé tá legal, não tá doendo nada. Se eu tivesse algum problema na face plantar minha, teria o problema da face plantar. Que é o quê? É quando essas placas, elas, é como se elas grudassem. Ó, escutou? É pra marcar mesmo. Grudou. Uma placa tá grudada sobre a outra. E aí você vai querer andar, e essa placa, como ela tá grudada uma na outra, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Olha a minha mão. Percebe a minha mão? A sola do pé, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Então, quando você for andar, vai forçar o movimento. Quando força o movimento, a placa, ela vai desgrudar uma da outra. Só que ela vai desgrudar doendo. Parece que tá rasgando a sola do pé. E aí dói. Então, muitos de vocês, muitas de vocês que sofrem com isso, sentem muito isso no primeiro passo. Quando você levanta da cama. Você ou quando o seu cliente. Então, já fica a dica pra vocês. Então, como identificar um problema ou como ajudar o seu cliente. Então, na entrevista terapêutica, lembra que tem que fazer a ficha terapêutica pra atender o seu cliente. Pode atender o seu cliente de qualquer jeito. Você tem que ter uma ficha terapêutica. Então, com a ficha terapêutica, você identifica essas questões. Então, o seu cliente chegou. Tem dor na sola do pé. Você vai perguntar pro seu cliente. Com perguntinhas que você tem que fazer para o seu cliente. Primeiro passo. O que é o primeiro passo? Ao sair da cama, né? Ao se levantar. Ao se levantar. Colocar o pezinho no chão. Dá um primeiro passo. Ai! Doeu. É um indício. Eu não tô dando diagnóstico. Detalhe. Eu não dou diagnóstico de nada. Eu não tenho como. Fica dando diagnóstico pra ninguém. Mas é um indício de que a plantar tá com probleminha. Que ela grudou. E aí, quando começa a andar, o pezinho esquenta e para de doer. Pelo menos, de momento, dá aquela parada de doer. Mas se no primeiro passo, primeiro passo de manhã, se doer, é um indício que tá tendo um probleminha aí e que precisa fazer o trabalho. E outro indício. É quando você sente que dói o calcanhar. Você tá andando, parece que tem um espinho lá dentro do pé. Dói o calcanhar. Você tá andando. Você tá correndo risco aqui, ó. Do esporão de calcânio. É um indício de esporão de calcânio. Primeiro passo de manhã, daí o passo doeu. Começa a andar, dá aquela melhorada na face de plantar. Mas o calcanhar continua doendo, né? Parece que tá pisando em espinho. Tem que ficar andando mancando. Então, o que é o esporão de calcânio? É uma calcificação. É um ossinho, né? Que ele cresce ali. Calcanhar, né? Obviamente internamente. E ele nasce com uma pontinha. Essa pontinha vai rasgando a carne. Por isso que dói. Pisa. Você tá pisando literalmente no espinho. Só que esse espinho tá lá dentro do seu pé. Algumas vezes, relato de que a gente ouve falar e a gente acompanha. Tem pessoas que passam por cirurgia. Pra poder desbastar esse espinho aí. Esse esporão. Pra não doer. E aí? Será que na reflexologia dá pra ajudar? Será? Dá pra ajudar sim. Dá pra ajudar muito. Muito, muito, muito. Nessa questão da face de plantar. E na questão do esporão de calcânio. Então, quem sofre mais com essa questão? Que a gente tem observado bastante. Geralmente, eu observo mais isso com mulheres. Mulheres, pelo menos pra mim, tem uma incidência maior. Eu tenho observado. E os homens também. Por quê? Muitas das vezes, é por conta do calçado. Tá? É uma tendência. Eu tenho observado isso. Então, aí vai uma explicação assim. Porque a mulher, normalmente, né? Ela gosta de usar um salto. Mulheres que usam um salto. O salto deixa bonito, deixa bonito, deixa mulher elegante, deixa mulher elegante. Fica mais chique, fica legal, fica bacana. Só que usar o salto é prejudicial. Por quê, Roberto? Porque é assim. Lembra que a face de plantar são duas placas. Elas precisam deslizar uma sobre a outra. E a mulher, quando ela usa salto, ela anda feita uma bailarina, né? O dia inteiro na pontinha do pé. Parece uma bailarina. Então, como o pé não se movimenta na sandália, a mulher anda feita uma bailarina, né? Anda o dia inteiro. Cadê o outro pezinho? O pezinho está aqui. A mulher anda o dia inteiro com o pezinho na sandália. O pé do dia inteiro. O pé não causa movimento. Ou seja, o dia inteiro a face plantar, ela está sendo estimulada a ficar grudada uma na outra. Então, o dia inteiro a face plantar, ela está sendo estimulada a ficar grudada uma na outra. E homens? Ocorre também? Ocorre também. Por conta do quê, homens? Quando o homem usa muito sapato de segurança, um sapato mais duro. Como assim sapato de segurança? Empresas, né? Empresas que você trabalha, você precisa usar um calçado para evitar se machucar. De repente, cai uma peça, tem que ser um calçado duro. Se uma peça cair no seu pé, vai ter o impacto, mas não vai rasgar o calçado a ponto de machucar o seu pé. E aí, de novo, o pé do homem também. Aí o homem anda feito um pato, né? Eu costumo falar assim. A mulher anda feito bailarina na pontinha do pé, né? E o homem anda feito um pato. Aqueles passos... Olha a minha mão. Olha aquele passo assim, ó. O pé dentro do calçado anda assim. Dentro do calçado, o pé não faz isso. O pé tem que fazer isso dentro do calçado. Com o sapato alto, isso não é paz. E com o calçado de segurança, isso também não faz. A mulher anda feito bailarina na pontinha do pé. E o homem fica andando feito um pato, sabe? Aquele passo sem movimentar o pé. Então, o que você pode fazer é uma coisa pontual para o seu cliente. O que você precisa fazer? Eu vou colocar aqui já de cara o protocolo geral. Protocolo geral, Roberto, o que é isso? Eu acabei de chegar. O nome já diz tudo. É um protocolo geral. Você vai massagear o pé todo do seu cliente. PG. O que é o PG, Roberto? Quem chegou agora? PG é protocolo geral. Vamos lá. O que é o protocolo geral? É você pegar os dois pezinhos do seu cliente e do seu cliente e massagear os dois de forma igual. Igual. Massagear tudo. Tudo, tudo, tudo. 20 minutos num pé, 20 minutos no outro. Isso é o protocolo geral. Fácil, né? Quer aprender comigo? Eu ensino fácil. Eu descomplico. É assim que eu tenho resultado. Então, é assim que eu ensino. Não vou ensinar para vocês aquilo que eu não faço. Certamente, já no protocolo geral, você já vai ajudar muito o seu cliente. Se no seu cliente ele tem esporâmica alcânica, eu vou pedir para você uma delicadeza a mais. Nessa região do pé. E nessa região do pé, vai estar muito sensível. Então, aqui você não vai ficar podendo apertar. Entendeu? Ah, eu vou fazer a massagem aqui também. Não, aqui também você não vai fazer. Você vai devagarzinho e tal. Nossa, aqui dói muito, Roberto. G do lado. Deixa, porque é aqui onde está aquela pontinha, aquele ossinho saindo, querendo sair, sabe? Depois você vai fazer aqui. Aí você vai precisar fazer alguns alongamentos. Por que fazer alongamento? Se a placa está grudada uma na outra, é porque ela não está trabalhando uma sobre a outra. Então, a placa, ela precisa trabalhar uma sobre a outra. E como que ela trabalha sobre uma outra? Fazendo alongamento. Mas como que eu vou fazer o alongamento? Você vai pegar... Agora tem que prestar atenção aqui em mim. Você vai pegar o pezinho do cliente. Está assim para mim, tá? Você vai pegar o quê? Antes de começar a massagem, antes de fazer o protocolo geral, você precisa fazer um aquecimento. Vou fazer um adendo aqui, ó. Então, antes de tudo, quando o cliente tem essa queixa, você precisa dar uma atenção a mais nesse alongamento. O que é o aquecimento? São movimentos que você faz no pé do seu cliente. Primeiro movimento aqui, movimento de aquecimento. É um abraço. Você vai pegar o pé do seu cliente e vai dar uns abraços, vai dar uns amassos no pé do seu cliente, tá? Com delicadeza, tal, cuidado que está doendo, tal. Uns amassos normais, beleza? Primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer movimentos de rotação. Você vai pegar o pé do seu cliente. É tudo fácil, gente. É fácil demais fazer. Pegou o pé do seu cliente aqui, ó. Presta atenção. Pega o pé do seu cliente e faz movimentos de giro. Ou seja, estou fazendo alongamento. Estou alongando a musculatura. Porque a musculatura, por certo momento, ficou travada uma na outra. Você precisa fazer essa musculatura se movimentar. E você vai, então, começa a movimentar anti-horário e devolve o movimento horário. Beleza? Isso. Fez isso. Depois você vai fazer assim. Vai fazer um alongamento. Agora você vai empurrar o pézinho do seu cliente. Vou fazer assim, ó. Vai empurrar, tá lá. Mas vai empurrar quanto? Quanto que eu vou levar o pé para lá? Pode doer. Ele já está todo lascado, cheio de dor. Você vai querer alongar de uma vez? Não pode. Que nem um atleta. Um atleta, antes de começar a jogar bola, para praticar um esporte, ele sai feito louco, correndo atrás da bola. Não sai, né? Ele faz o aquecimento. E olha, vira e mexe. Tem atleta renomado aí, que não faz direito o aquecimento, corre cinco minutos, precisa ser substituído. E às vezes é um atleta muito importante dentro do jogo. E vai lá. É uma distensão muscular. Não há o que fazer. Tem que se recuperar. Ficar, sei lá, quantos dias lá para a musculatura recuperar. Então, vamos lá. Você pega o pézinho do seu cliente e sempre olho no olho. Eu vou olhar no olho de vocês, ó. Olho no olho. Olho no olho do seu cliente. Você faz o movimento e olhando para o olho do cliente. Tudo bem? Está doendo? Não. Ah, se tu começou a doer. Então, você para. Assim dói? Não, assim não dói. Você vai soltando devagar. Lembra a musculatura? A musculatura é como se fosse um elástico. A musculatura é elástica. Então, para você evitar essas distensões, essas rupturas, você tem que empurrar. Você não pode soltar de uma vez a mão. Você empurrou, segurou um pouquinho ali, quase um minuto, um pouquinho menos. Quando você for soltar, olha para mim, presta atenção. Você tem que soltar, vai soltando, aí o pé do cliente vai voltando devagarzinho. Para a musculatura, voltar aos poucos, para não voltar feito um chicote. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Evitar o efeito chicote. O que é? É você empurrar e soltar demais. Aí eu, aí volta de uma vez a musculatura. Então, você empurra, aí solta de pouquinho, aí volta. Aí você vai trazer, olha a minha mão. Ó, minha mão está aqui, aí você vai pegar aqui, ó, e vai puxar para você. Cuidado! Isso dói, se fazer muito forte. Ah, ah, tá bom assim, tá bom. Mantenha a musculatura ali, segura um pouquinho, e solta. Olha a minha mão, solta aos pouquinhos, para a musculatura voltar. Beleza? Faz esse movimento, umas cinco vezes. Então, foi para lá, foi para cá. Ah, fiz uma. Um, duas, três, quatro, cinco. Mas não é nessa velocidade, é aos pouquinhos. Vai, volta. Ou seja, a queixa do seu cliente, ele te procurou, por conta de espalão de calcânio. Não te procurou por conta de enxaqueca. Então, você vai dar mais atenção. Ou seja, você fez o protocolo geral, que você massageou tudo, né? Depois, você vai fazer isso, lógico. Mas aqui, no aquecimento, você vai dar essa atenção a mais. Porque o seu cliente, ele precisa de mais atenção, nesse quesito. Legal? Outro movimento que você faz, vou deixar o pé assim. Vou fazer assim, você vai pegar o pé do seu cliente, uma mão apoiada, sempre com a mão invertida. Aí, se você é destro, tanto faz. Você pegar assim, assim, ou você pegar assim, assim. Tanto faz. O importante é você pegar, ter o apoio embaixo, olha a minha mão. Aí você vai, ó, você vai torcer o pé um pouquinho pra lá. Cuidado com isso, que pode machucar o joelho. Entendeu? De novo, tudo devagarzinho. Tudo bem? Aí você volta. Do outro lado. Tu, ah, voltou. Beleza? Faz cinco de cada lado. Beleza? Aí, lembra que tem uns movimentos de rotação? Você pode novo, tá? Ou seja, você vai amaciando. Me veio a analogia aqui de você ficar sobrando. Sabe quando sova, tem que sovar uma massa, pra massa ficar boa? Você vai sobrando, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco a massa fica pronta. O pé do seu cliente é a mesma coisa. Daqui a pouco você percebe que o pé tá molinho, que o pé tá facinho, sabe? No início da terapia, você vai perceber que o seu cliente, ele tem uma certa resistência com o pé. Então, você precisa, às vezes, querer te ajudar. Você pede, não, deixa que eu faço. Solta a musculatura da sua perna. Tem cliente que é resistente. Por mais que a gente fale, a gente brinque, você fala, eu não consigo me soltar. Eu falo, não, tudo bem, faz parte. Na primeira sessão, o cliente, às vezes, ele não consegue se soltar, não consegue se liberar. É normal. Depois, a partir da segunda, terceira sessão, o cliente, sendo que tá na cadeira, na poltrona, ele já sabe o que você vai fazer, ele já obedece, muito tranquilo. Fazendo isso, todos esses alongamentos, o cliente já vai melhorar bastante. Uma coisa interessante também, então, isso que você faz, é antes da massagem, beleza? Fez o aquecimento, antes da massagem, pra depois fazer o protocolo geral. Então, tudo isso aqui, é antes do protocolo geral. Legal? Tudo isso, é antes do protocolo geral. Aí, o seu cliente, terminou a sessão, ele vai embora, né? Só que você deixa, para o seu cliente, uma tarefinha. Terminou a sessão, o cliente, certamente, ele vai estar, muito bem. Mas, bem mesmo. Bem mesmo. Mas, você pode, ainda, entregar muito mais, para o seu cliente. Muito mais. O que é muito mais? É você dar umas tarefinhas, pra ele fazer em casa. Se ele tiver essas bolinhas de apertar, que o pessoal tem muito, hoje em dia, tá muito fácil, essas bolinhas que a pessoa aperta, pra fazer exercício na mão, Uma fisioterapia em casa, mexer e tal. Você pode comprar, eu pedi pra ele comprar uma bolinha, né? Ele compra uma bolinha, e ele faz o quê? Ou ela? Coloca a bolinha no chão, sabe? Sentadinha, a pessoa sentadinha na cadeira, ou lá assistindo a novela, assistindo o jornal, fica ela sentadinha no sofá, na poltrona, põe a bolinha no chão, olha que fácil, olha que fácil, põe a bolinha no chão, e fica esfregando o pé na bolinha, fala lá, pra cá, não tô fazendo nada mesmo, Tô só assistindo um Netflix, assistindo um filme, deixa eu fazer minha massagenzinha no pé, fica lá. Ou seja, lembra, que é fácil plantar da mulher, tava lá, toda grudada, e do homem também, vão fazendo esse movimento, tá estimulando, estimulando, fazer essa massagem no pé, fácil, né? Muito fácil. Mas tem mais alguma coisa pra fazer também, tem mais alguma coisa pra fazer. Vou pedir um pouco de criatividade, então vou anotar aqui, bolinha no pé, tem que pegar a bolinha, e deslizar a bolinha no pé. A outra dica, é uma toalha, então a dica da toalha, toalha, Roberto, como que faz isso? Pega pro seu cliente, pegar uma toalha de banho, se ele tiver aquelas toalhas grandonas, sabe qual é a toalha grandona, do banho do hotel, com as toalhas gigantes, ou pegar um lençol, se não tem uma toalha grande, pega um lençol, um lençol e tal, e aí, ela joga o lençol, a toalha lá na ponta do pé, ela joga o lençol aqui, ela com uma mão segura o lençol aqui, a outra mão segura o lençol aqui, ou a toalha, ela tá com o pé assim, ela joga a toalha aqui, e aí, ela puxa, olha, você precisa alongar, pra essa dor destravar, ela pega e puxa, deitada na cama, no sofá, assistindo de novo lá, Netflix assistindo o seu filme, sua série preferida, enquanto ela assistindo, não tá fazendo nada mesmo, joga a toalha lá e puxa, deixa puxadinho assim, puxa, de novo, e explica, quando você soltar a cliente, solta devagarinho, que a sua musculatura, ela não pode voltar, feito o chicote, lembra do chicote? Falando na outra parte, então essa é a dica da toalha, você joga a toalha lá e puxa, quanto eu faço? Faz um pouco agora, mais tarde você faz de novo, você precisa destravar, faz pancá, mas posso fazer a todo momento? A todo momento não, tudo que é demais faz mal, lembra? Tudo que é demais faz mal, água, demais faz mal, morre afogado, entendeu? Então é isso, dica da bolinha, tarefinha de casa para o seu cliente, a dica da bolinha, ou a dica da toalha, tá bem? Ah, mas não tenho bolinha, tal, o que eu posso fazer? A dica às vezes que eu peço para fazer, só que tem que tomar cuidado, pegar um cabinho de vassoura, sabe cabo de vassoura? Corta, deixa ele no tamanho de um palmo, mais ou menos, põe no chão e fica ali, nossa, um cabinho de vassoura, que dá tão certo, vai se deixar ali. O pessoal que mora na roça, no meio rural, se der um sabugo, de milho, uma espiga de milho, um sabugo, põe no chão, o sabugo, fica ali, e tem os cravinhos dele embaixo, por conta do... fica ali, tá vendo? Massageia, então você sentadinha, assistindo a novela, assistindo o seu filme, assistindo Netflix, você pode tanto fazer, a dica da bolinha, não vai derrubar a tensão de nada, e a dica da toalha, você pega a toalha, ou uma, ou um lençol, tem que ser, por quê? Tem que ser grande, você pega nas duas pontas, e aí você tá, você, puxa o pé pra cá, com a toalha aqui, desce a toalha aqui atrás, puxa, segura um pouquinho, tal, conta até 10, aí solta, devagar, evita, fala pro seu cliente também, evite o efeito chicote, tá? Faz, tá assistindo Netflix, a sua novela preferida, faz isso, quantas vezes? Não vai fazer toda, toda hora, mas se você fizer 5, 6 vezes no dia, ou 10 vezes no dia, e com uma boa intercalação, você vai fazer o quê? Você vai fazer um alongamento, e você vai estimular, a destravar a paz, com isso, vai aliviar as dores nos pés, pode até evitar, um processo cirúrgico, bem? É o que a gente tem colhido aqui, é isso que eu colho aqui, é interessante essa questão, da rasteirinha, ela, você tá praticamente, andando descalço, com um chinelo, normalmente um chinelo, ele tem uma maciez, né? Depende do chinelo, que ele tem uma maciez, então você anda bem, a rasteirinha, ela é mais durinha, né? Então, o pé não tá dentro, de algo mais confortável, porém, o pé tá movimentando, então dá uma conciliada aí, dê uma rasteirinha, seja, tenha uma almofadinha nela, pra colher melhor o seu pé. Então, baixa circulação, né? Nas extremidades, dormente, quer dizer que a circulação não tá chegando, sinal que tá com baixa circulação, então aí eu sugiro, Tem quadro de diabetes associado, já tem quadro de circulação, comprometimento, tem que devolver a pergunta, que é o que eu perguntaria para o meu cliente, pra ir descartando algumas contra-indicações para que eu possa trabalhar. Então, tem que saber um pouco do histórico do seu cliente, pra que você possa avançar ou não avançar na terapia. Tem muito disso também.